O corpo se agita logo da sinal O corpo se agita logo da sinal Qualquer lugar que você tiver e qualquer decisão que você tomar, você será abençoada O corpo se agita logo da sinal O corpo se agita logo da sinal O que você é contratante? O que você achou do meu trabalho? Maravilhoso, como sempre. Eu recomendo Flavio DJ para toda a festa. Obrigado. Obrigado.